Olá, eu sou a Ilda Pegorini, sou tradutora do livro Você Nasceu Rico do Ball Proctor e como você sabe, é um dos maiores best-sellers da atualidade. O Tiago me pediu para eu deixar uma mensagem aqui para vocês, mas minha mensagem hoje vai primeiro para você, Tiago. Eu quero te dar os parabéns por trazer os ensinamentos do nosso mestre Ball Proctor de forma tão acessível e com autenticidade. Eu imagino quantas pessoas já expandiram suas vidas com esses conteúdos de valor. E eu parabenizo também a cada um de vocês que assiste o Ball Proctor e busca incansavelmente o conhecimento para entrar em ação e realizar os seus objetivos. Eu lembro bem quando eu comecei esse processo. Eu era professora e trabalhava de 15 a 16 horas por dia. vivia cansada e sem expectativa. Foi quando eu conheci o Ball Proctor, através de O Segredo, e decidi fazer um coaching que durou 13 meses. O livro Você Nasceu Rico fez parte do material. E depois de três meses, eu já estava falando com a assessora particular do Ball Proctor para traduzir o livro para o português. E o Ball Proctor autorizou pessoalmente. Foi uma alegria. Eu estudava e traduzia ao mesmo tempo. A tradução foi um trabalho que durou 13 meses. E eu nunca mais parei de estudar com ele. Eu tenho certeza que hoje, esses ensinamentos ajudam muitas pessoas. E eu recebo depoimentos como esse aqui, todos os dias. Comprei o livro e o audiobook Você Nasceu Rico do Ball Proctor e ganhei este amigo. Gratidão! Depois de vocês, minha consciência nunca mais foi a mesma. Minha visão de mundo se ampliou rápida e amplamente. Vocês me ensinaram que o sentimento é a linguagem que Deus escuta. Saber disso mudou absolutamente tudo. Parabéns pelo trabalho primoroso que vem entregando com tanto amor a todos nós. Você é a luz em nosso caminho. Isso é divino, né? Eu sou muito grata por cada mensagem dessa porque eu sei que muitas vidas estão se transformando. Muito obrigada! O material que apresentamos até agora foi absolutamente essencial para criar as condições mentais necessárias e prepará-los para as informações a seguir. Eu concluí a última mensagem sugerindo que vocês relessem a página 8 que é de vital importância. Agora vamos criar essa imagem e, conforme fazemos isso, sugiro que façam o máximo de anotações que puderem. E realmente não importa se tiverem que assistir essa próxima parte umas 50 vezes. Certifique-se de anotar os pontos principais na página 9 do seu caderno. É muito importante que faça isso. O sucesso de todo o programa, que é o seu futuro, pode depender disso. Eu sei que se sairá bem. Agora vamos começar a pensar. Nós falávamos sobre esse poder. Não somos apenas uma expressão física desse poder. Somos um instrumento desse poder. Porque esse poder literalmente flui para nós e através de nós. E conforme flui para a nossa consciência, ele apenas é. Apenas é. Toda ciência e toda teologia diz Veja, o conhecimento que nos levou ao céu esteve sempre aqui. Nós não criamos algo a partir de nada. Quando os irmãos Wright nos apresentaram a esse novo universo, eles apenas encontraram algo que já existia. A máquina de fax que você usa hoje. Você pode pegar um papel, colocar na máquina e simultaneamente, a milhares de quilômetros de distância, sairá na máquina de outra pessoa. E tudo isso é feito enviando algo através do nada. Nós sempre fomos capazes de fazer isso. Agora nós apenas nos tornamos conscientes de como fazê-lo. Uma pessoa que ganha 25 mil dólares por ano não ganha 25 mil dólares por ano porque quer. Ela ganha 25 mil por ano porque não sabe como ganhar 50. Qualquer pessoa nessa sala pode se tornar financeiramente independente. Não tem segredo. Falaremos um pouco sobre isso essa tarde. Conforme esse poder flui, ele não é nem negativo, nem positivo. Jen, vou dizer que não há nada na capa desse livro. Estou certo ou errado? Estou errado. Pode levantar um segundo, Jen? Filme bem essa moça. Ela é uma linda aluna. Devo dizer que elas não eram assim na minha época de escola. Certo? Agora, Jen, você está olhando para a capa desse livro e eu estou lhe dizendo que não há nada aqui. Mas, na sua mente, seus olhos estão lhe dizendo que há algo aqui. Estou correto? Está correto. Vamos deixar a câmera gravar isso. Veja, há algo impresso na capa desse livro que diz Pense e Enriqueça. E é para isso que Jen está olhando. E quando eu digo que não há nada aqui, ela diz que estou errado. Agora, Jen, vamos ver o outro lado do livro. Vou dizer que não há nada na capa do livro. O que você diz? Agora estou certo? Você está certo. Agora estou certo. Há um minuto atrás estava errado. E agora estou certo. Muito obrigado, Jen. O que fizemos aqui? Apenas viramos o livro. Alguém pode dizer, bem, é um truque interessante que fez agora. E, até o momento, isso está correto. Mas, John falou sobre leis mais cedo. Ele estava falando sobre como ação e reação são iguais e opostos. Você colhe o que planta. A energia sempre retorna ao seu ponto de origem. Bem, existem outras leis. Essa não é a única. Existem sete leis. O Dr. Werner von Braun disse uma vez que as leis naturais desse universo são tão precisas que você e eu não temos nenhuma dificuldade. Se construirmos um foguete, podemos levar uma pessoa à lua e programar a aterrissagem com a precisão de uma fração de segundo. Ele também disse que essas leis foram determinadas por alguém. A lei a qual estou me referindo não é a lei de causa e efeito ou de plantar e colher. É a lei da polaridade ou lei dos opostos. Veja, Jim, existe a parte da frente do livro e existe a parte de trás. Existe a direita e a esquerda do livro. E o que é direita para mim é a esquerda para você. Existe o topo e a base do livro. Existe o interior e o exterior do livro. E não poderíamos ter um sem o outro. Se eu começasse a fatiar o livro a partir do lado direito, ao tirar a última fatia à direita, também acabaria com o lado esquerdo. Não há como ter um sem o outro. Não há nada de complicado nisso. É uma ideia simples. Mas muitas pessoas não entendem. Usamos esses dois símbolos para ilustrar a lei dos opostos. E conforme esse poder flui até nós, podemos fazer, a partir disso, qualquer coisa que desejarmos. Essa é a mente intelectual que ativa suas capacidades. Não estou falando sobre a sua sensibilidade. Estou falando sobre as suas mais altas capacidades. Você pode exercitá-las e pode começar a criar qualquer coisa, porque você é criativo. Você é um ser criativo. Você sabe quais são as capacidades que lhe separam de seus bichos de estimação? Archibald Maclish fez com que um personagem se levantasse em uma de suas peças, chamada O Segredo da Liberdade. Ele fez com que esse personagem se levantasse. Foi uma surpresa na peça. Fazer um personagem se levantar e dizer a única coisa sobre o ser humano que é humana é sua mente. Todo o resto pode ser encontrado em um porco ou um cavalo. Ele estava certo. Você tem capacidades incríveis. Você sabia que este auditório não era nada além de uma ideia na mente de alguém? Você sabia que as roupas que está usando, a câmera que estou encarando, já foi apenas uma ideia na mente de alguém? Agora quero que imagine que 100 anos atrás alguém lhe disse Eu tenho uma ideia. Tenho uma imagem aqui. Estou construindo algo que chamarei de câmera. Vou gravar a imagem de alguém em Seul, Coreia. E simultaneamente verão a imagem no Texas, na sala de sua casa, em algo que chamaremos de televisão. Vou pegar essa imagem e enviar através do tempo e espaço por algo que chamarei de satélite. E vai ser captado por um aparelho na televisão da sala de sua casa. Você sabe, a garotada da vizinhança diria que isso é um absurdo. Mas a verdade é que nós conseguimos. Nós conseguimos. Em uma semana do ano passado, eu conduzi seminários em Toronto, Canadá, em Los Angeles, Califórnia, em Auckland, Nova Zelândia, em Honolulu, Havaí. Em uma semana. Eu poderia estar voando sobre o Tai Chi a 35 mil pés de altura, mil quilômetros por hora. Aperto um botão e meu assento se inclina. Puxo algo de baixo e posso transformá-lo em uma cama. Aperto outro botão e alguém atende ao meu chamado, trazendo uma bebida quente ou fria. Eles servem comidas. Eles me dão um par de fones de ouvidos. Eu conecto no assento e posso escutar as músicas que desejar. Eu posso assistir a um filme que acabou de lançar. Eles passam com um carrinho ao meu lado e oferecem um prato quente de comida. Eu posso andar até um canto do avião, pegar um pequeno cartão de plástico e plástico nem existia quando eu era criança. Colocar em uma máquina, levar um telefone até o meu assento e ligar para o meu escritório em Willowdale, Ontario, Canadá. enquanto estou a 35 mil pés de altura, viajando a mil quilômetros por hora sobre o Tahiti, no outro lado do planeta. E eu poderia, se eu quisesse, tirar um laptop da minha maleta, colocá-lo sobre meus joelhos, conectá-lo ao modem e, com meu telefone, me comunicar com meu escritório em Willowdale. Ou levar um fax portátil, ligá-lo ao telefone e mandar um fax para o meu escritório em Willowdale. De onde vieram todas essas coisas? De onde você acha que veio esse relógio digital que você tem? Existe apenas uma fonte de fornecimento. Todo grande professor ao longo da história nos últimos 6 mil anos e os registros históricos provam isso. Se prestarmos atenção, entenderemos a mensagem. É aqui onde tudo começa. Nós criamos a imagem em nossa mente. Sabe qual é o nosso problema? Quando criamos tal imagem, nós instantaneamente dizemos que não conseguimos realizá-la. se estiver muito distante do que realizamos no momento. Você não conseguiria criar tal imagem se não conseguisse realizá-la. Você consegue fazer qualquer coisa que quiser. E você quer? Bem, conectados à sua mente consciente, como pequenas antenas, você tem seus sentidos. Você pode ouvir, ver, cheirar, degustar e tocar. E você sabia que é daí que a maioria das pessoas absorve todas as suas informações através dos seus sentidos? Elas assistem televisão, leem o jornal, escutam o rádio, ouvem conversas. E você sabe sobre o que a maioria das pessoas fala? Elas falam sobre por que algo não pode ser feito. Estamos ouvindo isso. Durante 26 anos era assim que decidia qual direção seguir. Eu apenas fazia o que os outros faziam. Lembro de quando tinha 17 anos. Eles disseram, estamos entrando para a marinha, você vem? Claro. E passei 5 anos. E eu nem gostava. Eu nunca tinha visto um barco, muito menos um navio. Por que fiz isso? Bem, porque os outros também fizeram. Qualquer lugar que eles fossem, sabe, como os pequenos passos cautelosos que damos ao longo da vida. A maioria das pessoas anda na ponta dos pés pela vida, esperando chegar sã e salva à morte. Que jogo estúpido. Não há treinamento. Nós temos só uma chance. Não existe contrato para viver para sempre, sabe? Se você deixar que o que você escuta determine o que você faz, é melhor ter certeza de que as pessoas que te dão conselhos tenham resultados incríveis, pois você irá para onde elas estão indo. E eu posso ter autoridade nesse assunto. Eu tenho autoridade nesse assunto, pois eu passei 27 anos fazendo isso. E sei para onde isso vai lhe levar. Vai te levar a andar em círculos, como eles. Quando uma ideia surgir em sua mente, você deve se fazer uma pergunta. Não pergunte se é certo ou errado. Veja, James estava certa. Havia algo no livro. Mas eu também estava certo. Não havia nada no livro. Essa não é a questão. Você sabe qual é a questão? Bem, ideia, tire-me de onde estou e leve-me em direção ao alvo que estou mirando. Isso me ajudou a alcançar meu objetivo. Se não ajudar, eu garanto que vai lhe levar em outra direção, pois você não vai ficar parado onde está. Isso é certo. Essa zona de conforto é um lugar perigoso de se ficar. É como Riggs disse, pode ser confortável, mas não é um bom lugar. Você tem a habilidade. Quando alguém lhe der uma sugestão que leve a uma direção oposta àquela que deseja seguir, você tem a habilidade de conscientemente rejeitar essa ideia. E então, você pode originar qualquer ideia que desejar. Enquanto uma ideia estiver na sua mente consciente, não terá nenhum efeito no seu corpo físico ou no que estiver fazendo. Nenhum efeito. Quando você pega essa ideia e transfere essa parte da sua mente que chamamos de subconsciente, pode ser chamada de inteligência universal. E é chamada de variadas formas, superconsciente. Existem aproximadamente 150 nomes para isso. Os gregos antigos se referiam a essa parte da nossa personalidade como o coração. Eles diziam que quando pensamos com o nosso coração, somos nós mesmos. Você sabe qual parte da sua personalidade não tem capacidade de rejeitar uma ideia? Nenhuma. Qualquer ideia que venha e entre aqui instantaneamente se manifesta no seu corpo físico. Quando recebemos ideias de fora, nós deixamos que se manifestem e tomamos uma atitude. Eu quero que levantem suas mãos desse jeito por um momento. Levante sua mão desse jeito. Agora coloquem seu queixo por um segundo. Certo? Onde fica o seu queixo? Por que colocaram a mão aqui? Vocês sabem por que colocaram a mão aqui? Porque eu coloquei a mão aqui. Você pode dizer, bem, isso é o que disse para fazer. Mas vou sugerir que não estavam pensando. Vou sugerir que vocês deixaram essa ideia entrar direto no seu subconsciente e automaticamente tomar uma atitude em relação a ela. Se eu disser, sigam-me, vou mostrar como ganhar. Vocês vão me seguir? Vocês vão se perguntar, essa pessoa sabe do que está falando? Ela sabe para onde está indo? Por que você pediria conselhos financeiros para alguém que está duro? Isso não faz sentido, certo? Por que você iria ter um médico doente para ficar saudável? Você quer saber por que fazemos isso? Porque temos o hábito de fazê-lo. E você sabe o que é um hábito? Um hábito é algo que você faz sem pensar sobre isso conscientemente. E você sabia que a maioria das pessoas vive através de hábitos? Elas não pensam. Val Van Der Waal costumava dizer que se a maioria das pessoas dissesse o que pensa, provavelmente ficaria calada. O grande doutor Mac Farrell em Kentucky disse que 2% das pessoas pensa, 3% das pessoas pensa que pensa e disse que 95% das pessoas preferia morrer a pensar. Eu estava lendo um artigo sobre George Bernard Shaw e o autor apontava que Shaw disse uma vez que a maioria das pessoas pensa 2 ou 3 vezes por ano. Ele disse, eu ganhei uma reputação internacional por pensar 2 ou 3 vezes por semana. Eu estava dirigindo até aqui com minha esposa linda. Nós passamos por uma situação interessante essa manhã em casa. Minha filha Colin levantou para tomar banho e ligou a torneira. Colocou sua mão embaixo do chuveiro e a água saiu pelo cano. E, obviamente, sendo o ótimo mecânico que sou, eu nem sabia como desligar. Então nós tínhamos um chafariz horizontal no banheiro. O único jeito que Linda encontrou para desligar foi desligando toda a água da casa. Isso aconteceu às 15 para as 6 da manhã. Nem preciso dizer que foi uma ótima forma de começar a lavar o cabelo, tomar um banho e escovar os dentes. Então pensei, o que eu faço? Eu vi aquele buraco e não sabia o que fazer. Então peguei um cabo de vassoura e enfiei no buraco. Foi exatamente o que fiz. Não funcionou. Bem, se você quisesse assistir a uma comédia, devia ter ido à nossa casa essa manhã. Ali estava Linda, segurando a torneira, enquanto Colin tomava banho e tinha dificuldades ao ajustar água quente e fria. Então Colin saiu, coberta de toalhas, e eu entrei. Eu estava embaixo d'água, meu cabelo cheio de shampoo e a água ficou fria como gelo. Linda disse, rápido, está congelando. Então ela gritou, está queimando. Eu finalmente lavei o shampoo e segui com a operação. E eu sei que existe um encanador por aí fazendo o que eu não sei. E eu não tenho intenções de aprender, devo dizer. Mas você sabe o que ela disse no caminho para cá? Ela disse, nós fomos criativos mais cedo, não fomos? Então ela comentou algo interessante. Então ela comentou algo interessante. Sabe, existem algumas pessoas que só usam o pensamento criativo nessas situações, quando elas se deparam com uma catástrofe desse tipo. Sabe, isso é verdade. É verdade. Essa é a única ocasião quando estão com as costas contra a parede. É quando pensam de forma diferente. Há uma forma diferente de fazer o que faz? Há uma forma melhor de fazer o que faz? Há uma forma diferente de fortalecer seus laços? Há uma forma melhor de aumentar sua renda? Você sabia que se estiver comandando sua empresa da mesma forma que fazia há 5 anos, você vai sair do mercado? Isso é verdade. Você deve fazer de um jeito diferente. E, com isso, quero dizer que deve fazer de um jeito melhor. Você tem que ser mais eficiente. Nós vivemos num mundo de rápidas transformações. Não estamos mais nos anos 50. Você tem que se esforçar para manter o ritmo hoje em dia. E se você não está preparado para melhorar, saia do jogo, porque você vai se machucar. Mas qualquer um de nós consegue. E eu não ligo para o que aconteceu no passado. Você pode estar perdendo até esse momento, mas não há motivos para continuar assim. Veja, eu estive à deriva até meus 26 anos. mas como o Ray disse, você já pagou por isso, não precisa pagar novamente. Comece a pensar. E ele disse que se você escolher uma ideia e colocá-la aqui, instantaneamente, você move essa coisa que chamamos de corpo, que não é nada além de uma massa de energia para uma nova vibração. Se você está estimulando uma ideia negativa, e a propósito, essa é a mente emocional, e se deixar se envolver emocionalmente com uma ideia negativa, você instantaneamente move seu corpo para uma vibração negativa. Não há atitude inteligente que venha de uma vibração negativa. Nunca. Se a energia está em uma vibração negativa, deve se mover para uma forma negativa. A ciência diz que uma das primeiras leis sobre energia diz que a energia está sempre se movendo para uma forma. E vocês sabem como a religião se chama isso? Ela chama isso de oração. Oração é o movimento que acontece entre o espírito e a forma, com e através de um indivíduo. Você sabia que a maioria das pessoas está orando para algo que não querem? Elas falam sobre o que querem e tratam a Deus como um serviçal cósmico que vai correr para atendê-las só porque pediram. Mas elas não pensam assim. Elas desejam positivo e pensam negativo. Se você está em uma vibração negativa, como John vai mostrar amanhã, a única coisa que pode atrair a si mesmo é algo negativo. Como você pode mudar? Bem, uma boa solução é selecionar as pessoas com quem se relaciona. Selecione as pessoas que estão ganhando. Vá se misturar com elas. Faça o que eles fazem. Você descobrirá que alguns dos seus familiares, alguns dos seus parceiros, alguns dos seus amigos, pessoas que você ama, estão em uma vibração negativa. não significa que devem cortar laços com eles. Apenas não os visite com tanta frequência e não fique por tanto tempo. Faz sentido. Eu tinha um grande amigo alguns anos atrás, Harold. Ele ainda é um grande amigo. Harold disse uma vez, se você não quer pegar doenças, não durma com o cachorro. Não é um mau conselho. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Você vai até uma pessoa e diz, Oi, como você está? Você nunca escuta alguém responder, Oh, eu tenho uma consciência de que estou em uma vibração ruim. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Você sabe o que vai escutar como resposta? Não me sinto muito bem. O que isso quer dizer? Bem, nós inventamos palavras para descrever situações. Sentimento foi uma palavra que inventamos para descrever a nossa consciência em relação à vibração em que estamos. Quando uma pessoa diz, Não me sinto muito bem, o que ela quer dizer é, Eu tenho consciência de que estou em uma vibração negativa por causa de sua ignorância. É o que quero dizer. Infelizmente, usamos a palavra ignorante com menos frequência do que a palavra rude. Nem todo mundo é rude, mas todo mundo é ignorante. Nós não sabemos tudo. Mas por causa de sua ignorância, eles não sabem que estão causando mal a si mesmos. Então vão dizer, Ela me deixa bravo. Ele me deixa triste. Ainda bem que estava lá. Aquilo me deixou louco. Aquilo não pode te deixar louco. Ele não pode te deixar bravo. Ela não pode te deixar triste. Você faz isso a si mesmo. Bem, essa é uma grande responsabilidade, não é mesmo? Eu sou o responsável pelo que sinto. E você não tem nada a ver com isso. Eles dizem, Não quero jogar esse jogo. Certo. Perca. É como Wayne Dyer disse, Se você acha que as outras pessoas são a causa do seu problema, você terá que mandar todo o resto do mundo ao psiquiatra para melhorar. Você sabe o quão bem sucedido será se tentar realizar algo do tipo. Vamos ter consciência de quando não estamos nos sentindo bem. Quando não estamos fazendo aquilo que nos trará os resultados que queremos, estamos envolvidos emocionalmente com uma ideia destrutiva que nós mesmos colocamos aqui. Vamos criar uma ideia positiva conscientemente, nos envolver emocionalmente com essa ideia positiva, e simultaneamente vamos nos mover para uma vibração positiva e tudo vai mudar. Isso requer uma força mental. Como podemos desenvolvê-la? Vou dizer exatamente como desenvolvê-la. Apenas sente e assista essa fita que está assistindo. Todos os dias, ao longo de um mês. Você pode dizer, Eu não tenho que assistir isso todos os dias ao longo de um mês. Não, você não tem. Você só tem que assistir enquanto quiser. Então não precisa mais. É simples. Mas vou contar uma coisa. Você escuta de novo e de novo e de novo e de novo e um dia algo vai acontecer. E você vai perceber quando disser, Ela me deixou triste. Que ela não fez isso. Você fez isso. E você sabe o que vai fazer então? Mudar. E você nunca mais vai passar a vida achando que outras pessoas te deixam triste. E se você, por algum motivo, deixar que outra pessoa implante uma ideia negativa no seu subconsciente, você vai corrigir isso. Instantaneamente. Porque você pelo menos sabe onde está o problema. É tão básico? Acho que sim. Agora preste muita atenção. As ideias que você envia para o seu subconsciente de novo e de novo e de novo e de novo acabam se ficçando nele. Veja, o que você faz ao criar essas ideias que estamos discutindo agora, o que você faz é criar células cerebrais. Sempre que você pensa sobre essa ideia está dando mais força a essas células. Em um período de tempo relativamente curto, o doutor Maxwell Maltz, autor do fenomenal best-seller Psicocibernética, apontou que ao fazer isso com uma ideia ao longo de 21 dias, essa ideia se fixará em sua mente e será chamada de hábito. Um hábito é uma ideia que está fixa em seu subconsciente e não requer mais um pensamento consciente para que possamos realizá-la. Você sabia que dirige o seu carro a partir de ideias que estão fixas em sua mente? Assim que aprende a dirigir, você fica todo preocupado. Toda a sua atenção estava concentrada no que fazia, assim como quando aprendeu a se vestir. Já viram uma criança tentando amarrar os sapatos? Totalmente desajeitada. Agora nos vestimos sem pensar muito nisso. Podemos pensar no que vamos vestir, mas não como vamos vestir. Você raramente vê um adulto tentando vestir as calças pela cabeça, mas não é incomum ver uma criança tentando fazer isso. Você nunca vê um adulto tentando colocar o pé na manga da camisa, mas não é incomum ver uma criança tentando fazer isso. Quando essas ideias se fixam na mente das crianças, elas nunca mais tentam fazer algo do tipo e elas apenas se vestem automaticamente. Se você observar conscientemente algumas das coisas que faz no seu dia a dia, apenas pare e conscientemente observe seu próprio comportamento, escute os seus pensamentos. você irá descobrir que muitas coisas são feitas através do hábito. Quando eu era um garotinho, minhas professoras costumavam perguntar Bob, por que está fazendo isso? E eu dizia eu não sei. Essa é a mente intelectual. Você pode guardar muitas informações nela, mas essa é a mente condicionada. Milhares e milhares de hábitos formam algo chamado de condicionamento. E eu estava automaticamente fazendo coisas que não queria fazer. Estava fazendo algo errado, recebendo resultados que não queria. E elas perguntavam por que está fazendo isso? E eu respondia eu não sei. Elas diziam como não sabe? Você sabe? Eu dizia eu sei. Por que está fazendo isso? Não sei. Lembro de quando entrei para a marinha, meus comandantes perguntavam Proctor, por que está fazendo isso? Eu respondia eu não sei senhor. Como não sabe? Você sabe. Eu sei. Por que está fazendo isso? Não sei. Então saí da marinha e fui trabalhar. E o chefe perguntava Bob, por que está fazendo isso? Eu respondia eu não sei. Como assim? Você sabe como fazer melhor? Eu sei. E por que não faz? Não sei. Então eu me casei e minha esposa perguntava por que está fazendo isso? E eu respondia esquece. É incrível como ficamos agressivos às vezes. Eu passei a odiar a expressão por que? Eu não sabia por que estava fazendo coisas que não queria fazer, tendo resultados que não queria. Eu não sabia como funcionava a minha mente. Eu não sabia que tinha todas essas ideias fixas ali. E vou contar mais uma coisa que não sabia. Eu não sabia como mudar isso. Eu não sabia como mudar. Por que eu tinha uma atitude ruim? Porque eu tinha muitas ideias negativas fixas aqui. É o que está aqui que controla a vibração. E a consciência em relação à vibração é chamada de sentimento. E eu nunca me sentia muito bem. Às vezes me sentia pior do que os outros. Há pessoas que estão totalmente depressivas. Você sabe o que é a depressão? Depressão é a raiva voltada para dentro. Elas ficam com raiva de alguém e acumulam isso. Elas acumulam em seu subconsciente até que se fixe. E ficam em uma vibração terrível. Por que você acha que as pessoas ficam doentes? Você acha que a doença é a vibração normal de um corpo? Não mesmo. Ignorância é a causa da doença. Dizem que devemos saber a verdade. A verdade que nos liberta. Há apenas uma coisa da qual precisamos nos libertar, meus amigos. A ignorância. Quero que pare e pense sobre como se comporta. Quero que pare e pense em coisas que melhorariam a qualidade de sua vida facilmente. Todos nós sabemos como fazer o que fazemos de um jeito melhor. O problema é que não sabemos por que estamos fazendo. Você sabe que quando sair de casa se disser sabe querida eu te amo muito e der um abraço e um beijo você se sente melhor ao sair. Você também sabe que se bater a porta vai se sentir mal durante algum tempo assim como a pessoa para quem bateu a porta. Nós sabemos mas às vezes batemos a porta. Você sabe que se essa fosse a única coisa que mudasse se esse fosse o único hábito que mudasse esse relacionamento iria melhorar. Eu já vi vendedores multiplicarem sua eficiência apenas criando o hábito de ser assim às 9 da manhã. Isso se chama contato pessoal e é a chave para o sucesso. Algumas pessoas não conseguem ser assim antes da tarde. Você não vai acordar no meio da tarde e vencer. Se conseguir gostaria que me contasse. O resto desse programa gira em torno desse conceito básico e deste conceito básico aqui. Mas entenda você tem a capacidade mental você certamente tem o poder. O poder está sempre com você. Está sempre fluindo para e através de você. É apenas uma questão de saber como direcioná-lo. E ao saber como direcioná-lo felicidade saúde e prosperidade vão se manifestar em sua vida e deveriam se manifestar porque é um direito seu. E não existe uma pessoa nessa sala uma pessoa na sua vida que seja minimamente melhor que você. Todos somos iguais. A diferença está em nossos resultados. Mude seus resultados mudando sua mente. É muito básico e simples. Eu quero sugerir que você conscientemente tome a decisão de mudar um hábito em sua vida. Gostaria de apresentá-los a alguém que amo muito. Minha tia Marg Moore ela tinha o hábito de deixar outras pessoas pensarem por ela. O que qualquer outra pessoa quisesse fazer eu faria. Eu não começaria uma briga ou, sabe, magoaria alguém. E eu sempre fazia o que queriam. Marg mudou um hábito e literalmente mudou sua vida. Vou contar uma coisa. Ela não é mais ignorada hoje. E também é uma pessoa mais legal. Bem, se você me disser algo e eu não concordar posso dizer não, eu não concordo com isso. Não, eu não faço o que os outros querem. Acho que qualquer pessoa que vier nessa casa vai saber que depois que vier aqui uma vez ela mesma vai pegar o seu café. Sabe, nós começamos nosso próprio negócio e trabalhamos duro. Nós nos esforçamos muito. A família inteira trabalhou e agora todos colhem os benefícios. Antes eu jamais teria confiança para começar um negócio. Agora você decide qual hábito vai mudar? O que tem feito automaticamente sem consciência? Escolha um e comece. Assim como Marg você vai mudar. Marg mostrou muito mais de si mesma. Sua família inteira gosta mais dela. Escolha um hábito e faça uma mudança parecida em sua vida. Agora John Canary vai apresentá-los ao seu maior poder. e aí o que tem feito em sua vida? Obrigado.